Lembra nós do cocobongo? Meu Deus do céu... E a briga? Lembra da briga? Teve uma briga... Esse cara tava tão alegre que... Teve uma briga no camarote Teve uma briga no camarote do lado Nós achamos que era... Eu vi o máscara Eu desci, caralho, máscara! Eu vi o máscara, eu queria tirar uma foto com o máscara E o meranhe que veio voando? O meranhe veio de lá de cima, mano Meu Deus, eu tava no cocobongo Eu era fã do máscara Muita alegria ali, mano Bicho, a rola batia no chão Que rolava de felicidade, mano E aí teve uma treta no camarote do lado E aí tava o Renan, for fit Renan é fortão Mano, que... Dale! Uma lá... Mano, os mocotó do Renan Mano, junta meu corpo O mocotó do Renan E aí tava eu, Igão O Castanhari E o Fred Fred lá da... Que mora lá em... Da tua família Isso, isso, isso E nós tava trocando ideia que nós tínhamos no banheiro E aí o segurança começou a tentar com o Renan Porque o Renan tava comendo uma barra de chocolate E o cara embaçou com ele De whey E o cara achando que tipo, sei lá, droga Eu sei que porra que o cara entendeu ali O cara era chapado Segurança E começou a embaçar Só que o cara era muito maior que o Renan Olha que fita Caralho E eu, no, no It's no problem Hey man, it's no problem E eu não entendendo nada do que eles tavam falando Eu só tava falando Hey man, no problem Manjo de inglês Não, drogas Eu, no problem Hey man What? Só isso E o cara te xingando tudo Começou a treta lá E aí eu falei Gente, tá pegando treta Mano, tá rolando uma treta lá em cima E o Renan foi e saiu Hey, quem tá brigando? E o Renan saiu Quando ele foi subir eu falei Renan, fica aqui que você não sabe dar porrada Mano, você não manja de briga Na hora esses caras Mano, o Castanhari sentou no chão O Castanhari ria E ria Porque você lembra que a gente subiu na bancada do bar? Isso é lembro A gente subiu no balcão do bar, tá ligado? Foi logo quando a gente desceu Alguém ia no banheiro e foi a treta do Renan Mano, tomou conta do bagulho Nós tudo mais roubou a cena Mano, olha onde você estava Ele meteu um óculos Você meteu uma Mars assim Começou a dançar pra caralho É daquele rolê que foi gravado no filme? Oxe, do Máscara é, cara É meu amor que rola com o Pungo, guiado Oh, fala baixo, caralho Nossa, mano Você tá entendendo? Que isso Mano, eu vim embora com a coca melada Eu já culei vendo Máscara, caralho Eu também ia já cular Eu já culei pela cancha, chorava Mascara, velho Mano, o Homem-Aranha desceu O Homem-Aranha rolou uma treta Com doente verde Gente Oh, meu Deus E com cachaça na mente Isso devia ser maravilhoso Viado, e eu que não bebo Deus não dá asa cobra Jesus falou Desce, mas não bebe Isso não dá merda Eu não bebo Mas eu era mais louco Fala aí Eu era mais feliz Do nada Todo mundo na praia E eu aparecia de Homem-Aranha Tem um vídeo lá Eu correndo em Canaria Nossa Mano, eu só lembro que Foi aí que começou o Homem-Aranha? Foi, foi a partir daí Eu só lembro que Voltando do cocobongo Quando eu voltou de ônibus Eu falei Ô Juca Você duvida Eu mijar na rua? Mano Daqui do ônibus Eu vou ver Mano, você vai deportado Eu falei Mano, eu não sei Quando eu vou voltar Ele falou Ninguém vai reconhecer Meu mijo Vai provar que é eu Ninguém vai fazer um tédio de DNA Não, Mito O bagulho do Homem-Aranha Veio antes Que eu participei De um vídeo do Igão É E aí Do nada Apareci de Homem-Aranha E fui descendo Cantando Racionais Foi o vídeo Que estava O WM O Whindersson Nunes Renato Nossa, esse vídeo Do quase 10 milhões Você machucou o joelho E eu brincando Eu tinha um colar Meu colar quebrou Queria matar o Juca E ele morrendo de dor Eu falei Deixa eu ver se está doendo Eu peguei o dente do colar E ele achou que eu ia mexer no joelho Ele falou Não, 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 não Mexe Eu falei Não, não, não Mexe Eu batei no dente do jacaré Ele ainda preocupado com o vídeo Eu falei Mano, que foda-se o vídeo Eu querendo continuar a entrega Tentando manter o vídeo lá em cima E ele morrendo de dor E eu só tentando ser engraçado Só para segurar a onda do vídeo Para não dar aquela tela preta e branca E eu calo a boca, Juca Eu falei Então, beleza Vamos calar a boca Então acho que agora é hora de parar de gravar E eu só tentando ser engraçado 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 Obrigado.